Hoje a gente vai iniciar com o compliance, qual que é a importância pessoal do compliance no e-commerce. O que é na verdade o compliance, o conceito de compliance? O conceito de compliance nada mais é do que a conformidade de normas e regras para uma determinada empresa cumprir. Então a gente tem dentro do direito as normas, são aquelas normas supra legais, que começam lá na Constituição Federal, depois as leis federais, estaduais, municipais, e o compliance ele é uma forma de você enxergar para o teu negócio e avaliar ali todos os aspectos jurídicos que você está suscetível. Você, por exemplo, tem uma obrigação tributária, você tem uma obrigação consumerista, muitas vezes, uma regra publicitária, você tem ali também uma regulamentação dos produtos que você vende, tem gente que importa, tem gente que já compra produto nacionalizado, enfim, são todas regras e leis que regem o comércio, e obviamente o comércio físico existem regras específicas, mas o comércio digital ele também acaba acompanhando isso, então o compliance é uma forma de enxergar o teu negócio e obviamente dar cumprimento às leis e os regulamentos que regulam aí todo o processo jurídico do seu e-commerce. Como toda loja virtual, eu disse, que você tem ali as necessidades para poder cumprir determinada norma, então nada mais justo que você consiga de fato enxergar aí de uma maneira mais concreta. Então o compliance no e-commerce, o compliance digital, se assim a gente pode dizer, é uma forma de enxergar e dar ali conformidade a todas as leis e regulamentos. Como a gente está falando aqui com profissionais, vendedores profissionais, sellers e tudo mais, olhar para o teu e-commerce de uma maneira mais global, isso vai te ajudar a vencer vários desafios e também projetar aí a tua empresa para o longo prazo. Então não é possível hoje você pensar num e-commerce que não respeita, que não cumpra ali as leis que regem o comércio eletrônico. E dentro disso, pessoal, a gente tem algumas premissas que são extremamente importantes para a gente enxergar e avaliar de uma maneira um pouco mais concreta. Quando a gente fala, por exemplo, da proteção de dados, a segurança de informação, eu inclusive de propósito coloquei essas duas informações juntas, é porque a proteção de dados hoje e a segurança de informação, elas andam juntas. Isso quer dizer o quê? Todo o e-commerce, enfim, os marketplaces, todas as plataformas digitais que, de alguma forma, captam dados de titulares, pessoas físicas e tudo mais, existe um tratamento de dados ali. E esse tratamento de dados está sujeito às normas que protegem a privacidade e proteção de dados e, obviamente, a gente tem a figura da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que, obviamente, tem ali algumas premissas, diretrizes e tudo mais, requisitos para esse tratamento, mas, em geral, com a captação desses dados, com o tratamento desses dados, a empresa acaba sendo responsável por todo esse fluxo, desde a entrada desses dados, o tratamento, a forma como você faz o marketing, o remarketing, enfim, você tem que dar ali a proteção jurídica para o teu negócio e apresentar para o titular de dados, aquele usuário, quais são as regras que você estabeleceu em conformidade com a lei. Então, você, por exemplo, eu preciso de nome, CPF, endereço e telefone. Estou dando aqui um exemplo. Você precisa demonstrar para aquele usuário, através de um termo, de uma política de privacidade, quais são, basicamente, os direitos que ele tem, o que você vai fazer com aqueles dados, você, por exemplo, não vai compartilhar, ou se vai compartilhar, com quem vai compartilhar, e ele, obviamente, tem que dar ali o consentimento. Vou usar aqui a regra, a premissa basilar da LGPD de consentimento, que, na maioria das vezes, acaba sendo consentimento ou a questão contratual, que autoriza ali a exploração desses dados, enfim, o tratamento. E, por outro lado, a segurança de informação é a capacidade que a empresa tem e a exigência que a empresa tem de criar uma blindagem sistêmica para evitar ali vazamento de dados, a questão também de invasões e tudo mais. Por mais que a gente, às vezes, não aborde aqui os termos técnicos, né? A maioria que não é profissional de TI, eu acredito, eu também não sou, nós temos aqui a noção de que os sistemas, eles são suscetíveis ao hacking, à invasão e etc. Então, o seller, o empresário, ele tem que ali buscar empresas ou quem vai desenvolver a plataforma, empresas sérias que já têm recomendação no mercado, que não têm notícias ali de invasões aos seus sistemas que foram criados e tudo mais. Isso, inclusive, é um papel que a gente acaba fazendo aqui no escritório, de quando o cliente vai contratar com algum prestador de serviço, a gente faz uma análise aqui, né? Interna para ele, um relatório desse fornecedor, de como é, se ele já teve problemas anteriores, se não tem, justamente para a gente resguardar e evitar problemas futuros. Porque se você já tem a informação de que aquela empresa, ela não é uma empresa que privilegia ali a segurança de informação, a proteção de dados e tudo mais, as chances de você ter algum problema acaba sendo uma chance aumentada, né? Então, fazer essa análise prévia é muito importante. Outra premissa que a gente acaba se deparando no dia a dia são os direitos do consumidor. Isso eu vejo muito na prática, pessoal, porque muita gente tem dúvida sobre a questão consumerista, CDC. Quando o cliente tem razão, quando não tem, o que o seller tem de direito, o que o consumidor tem de direito, a gente tem, às vezes, uma visão de que o consumidor, né? Ele tem razão em quase tudo, mas não é sempre assim, pessoal. A gente tem aqui, na prática, na nossa experiência, a gente consegue, muitas vezes, um resultado positivo para a empresa que a gente representa em demandas consumeristas. Porque a gente comprova que aquele consumidor, na realidade, ele não está exercendo o direito dele, né? Ele está abusando de um direito, ele está invertendo ali a verdade dos fatos. Então, assim, o detalhe é, você tem que ter como premissa cumprir as regras do código de defesa do consumidor, mas, acima de tudo, enxergar ali de uma maneira realmente global. Obviamente, nós temos aí muito conteúdo disponível, né? Para estudo. Hoje a gente tem YouTube, Spotify, enfim, tem várias plataformas de streaming, que esse conteúdo, inclusive, de forma gratuita, né? Você não paga por ele e você consegue ter acesso ali às melhores práticas consumeristas. É claro que, em algum momento, você vai ter que contratar ali uma equipe jurídica, muitas vezes, para te defender e tudo mais, mas é importante que você, como empresário, busque maiores informações, por exemplo. Às vezes, você tem dúvidas sobre uma determinada situação, você quer treinar a sua equipe, a minha equipe, eu quero treinar, eu preciso treinar ela para poder realmente ter um saque, um bom atendimento, estar alinhado com o jurídico e tudo mais. Isso também, pessoal, é muito fácil. Hoje em dia, a gente consegue fazer mentoria para a empresa, para a equipe, né? Para os colaboradores. Então, é importante que o empresário também pense de uma maneira bem assertiva a esse respeito, porque é claro que, em algum momento, ele vai esbarrar em alguma coisa e é muito ruim, né? Você, às vezes, receber alguma bota de um órgão consumerista, como o PROCON, ou, às vezes, também, acabar respondendo aí um processo de associações que defendem consumidores, próprio Ministério Público, né? Porque a gente, às vezes, tem aquela ideia de que, ah, é só o PROCON que pode aqui me causar algum problema. Não, pessoal, tem vários órgãos aqui no Brasil, como a gente sabe, né? Que a questão jurídica, ela é uma malha muito grande, que podem, aí, de alguma maneira, causar um problema para a sua empresa, né? Então, é importante que o empresário tenha essa visão. E outra premissa que eu acho extremamente importante são as regulamentações fiscais, né? Quando a gente fala do compliance digital voltado para a área tributária, por exemplo, nós temos aqui hoje no escritório também um time só de tributário, né? Então, a gente cuida de recuperações, de crédito, né? ICMS, enfim, toda essa questão de tributária e, muitas vezes, a gente acaba também se deparando com clientes que sofrem algum tipo de fiscalização, respondem a algum processo administrativo pela Receita Estadual, a Receita Federal e, também, em alguns casos, até execuções fiscais, né? Onde, realmente, ele foi multado, não conseguiu ali reverter a situação e já está no judiciário para executar bens da empresa e do sócio. Isso é uma questão, assim, muito sensível, importante, porque o trabalho, ele tem que ser desenvolvido, muitas vezes, entre o jurídico e a contabilidade em conjunto com o empresário. É um trabalho de três mãos, né? Não é só o jurídico que vai resolver o problema e também não é só o empresário. É uma união de esforços, né? Empresário, jurídico e a questão da contabilidade, que vai te dar ali parâmetros, né? Em um caminho para você seguir sem descumprir a legislação. É claro que, como eu disse também anteriormente, por a gente ter diversas normas, diversos entendimentos, o CARF entende de uma forma, a Receita Estadual entende de outra, o STF entende de outra aqui, não quero entrar num ambiente político, mas é assim, né? Que funciona o direito. As coisas mudam de forma muito rápida. Então, além de tudo isso, você tem que estar com uma equipe preparada e atualizada para te ajudar nesses quesitos. Então, é sempre importante você olhar, principalmente aqui, para essas premissas, algumas delas, né? Como eu citei aqui, para você realmente pensar a longo prazo e o seu negócio só decolar, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí